Está estudando para o concurso do TJ de São Paulo e não consegue aprender matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar o segredo para ser aprovado arrebentando em matemática, aquilo que você precisa saber para detonar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos como esse. Você vai ser notificado, vai vir aqui nos assistir. E agora, vamos lá começar. Vem comigo. Deixa eu separar aqui. Galera, antes da gente começar, eu sempre gosto de mostrar para os meus alunos o que nós chamamos de método dos 50. Mas Renato, o que é isso? Método dos 50, galera. O método dos 50, pessoal, consiste em você identificar o que o problema quer. Por quê? Uma vez que você identifica o que o problema quer, você já tem 50% da questão. Então vamos lá, vem comigo. Em um processo seletivo, 20%, opa, o método dos 50 é só sublinhar. Você sublinha e já identifica. Nesse caso, eu já sei que o problema está se tratando de quê? Porcentagem. Por que eu já sei que o problema está se tratando de porcentagem? Porque apareceu o percentual. Entendeu? Esse é um dos principais segredos para você ser aprovado. Saber identificar o que o problema quer. Se você aprender isso, você está na frente de muita gente. Então não tem noção. Vamos lá. 20% dos candidatos foram eliminados na primeira etapa. Então eu vou sublinhar a primeira etapa. A segunda etapa eliminou 30% dos candidatos restantes. Então foi 30% do restante. Se para a terceira etapa restaram 14 candidatos, então o número total de candidatos que iniciaram o processo seletivo era D. Aí, questão de porcentagem. Então eu já tenho 50% da questão comigo. E aí agora eu boto o método MPP em ação. Galera, eu não sei o total. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar assim, ó. Total, por sinal, é justamente o que eu quero. E aí eu vou fazer a árvore aqui, né? Primeiro, na primeira etapa foram eliminados 20%. Show? Na segunda etapa, meu povo lindo, foi eliminado 30%, mas é do restante. Muito cuidado. Do restante. Tá bom? 30% do restante. Já na terceira etapa, restaram 14 candidatos. Aí já é número. Tudo bem? 14 candidatos. Ok, ok. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você tem que achar qual é o restante aqui. Galera, pensa comigo. Se 20% foram eliminados na primeira etapa, o restante passa a ser 80%. Esse é o restante, tá? Esse é o restante. 100% menos 20%. Então, aqui no segundo, pessoal, na real eu tenho que achar 30% de 80%. É isso que eu tenho que achar. 30% de 80%. Aí você, ai meu Deus, galera, olha só. Toda vez que você tiver afim de encontrar porcentagem de porcentagem, eu vou te ensinar aqui como a gente faz no método MPP. É muito simples. Você vai multiplicar os números. É o método do esconde o primeiro. Como é que é o método do esconde o primeiro? Você vai multiplicar os números. 30 vezes 80. Tu multiplica. Isso dá 2.400. Tudo bem? Depois você vem aqui e esconde o primeiro símbolo do percentual. O primeiro símbolo do percentual é esse. Eu vou esconder. Tu vai meter a mão ali, né? No caso, eu vou tirar. Uma vez que eu escondi, eu venho aqui e conto quantas bolinhas de percentual sobraram. Ah, sobraram duas. Aí eu volto duas casas e meto a vírgula e já é o resultado em percentual. Olha que lindo. Então, 30% de 80% na real é 24%. Acabou. De novo, o que é o método do esconde o primeiro, galera? Vem comigo. Você vai fazer 30 vezes 80, 2.400. Agora, vou te ensinar algo que já vai vir o resultado em percentual. Como? É o método do esconde o primeiro. Você esconde o primeiro símbolo da porcentagem. Eu apaguei ali e tu mete a mão, tá? E aí você vem e conta quantas bolinhas de porcentagem sobraram. Opa! Sobraram duas. Não sobraram? Volta duas casas. Mete a vírgulazinha ali. 24%. Acabou. Já é o percentual. Renato, isso vale para tudo? Para tudo. Tá bom? Para tudo. Para tudo e para sempre. Beleza? Deixa eu botar aqui para você lembrar. Então, 24%. Então, vamos lá. Aqui tinha 20. Aqui tinha 24. Logo, esses 14% eles representam a 100% menos 44. Meu Deus! De onde veio esse 44, Renato? 20 mais 24. 100 menos 44, isso daí dá 56. 56, né? Aí vai dar 60, 56. Agora eu tenho uma regra de 3 pronta para ser feita. Eu vou fazer aqui no canto para a gente arrebentar, tá bom? Deixa eu fazer aqui a divisória. Não ficou legal a divisória? Fazer aqui a divisória. Ok? Então vai ficar como? Brincadeira. 14 vai estar para 56%. X vai estar para 100%. Tudo bem? Multiplica cruzado, por favor. 56 vezes X dá 56X. 14 vezes 100 dá 1.400. Tudo bem? 56 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. Então fica 1.400 dividido por 56. Opa! Deixa eu sair daqui. Eu estou na frente. Tá? Então vamos lá. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Vamos fazer a conta aqui. Pega esse bizu que ele é muito poderoso. Por quê? Você fica na maior dificuldade para saber qual número. Aqui vai ser o 140, né? Qual número vezes 56 vai dar 140 ou próximo de 140, não é verdade? Sendo que esse número já está aqui, ó. Olha o primeiro número das opções. É 2 ou é 3. Então aqui é 2 ou é 3. O 3 vai passar, então só pode ser 2. Tá? O 3 passa. Então eu posso eliminar a letra A e a letra B. Tudo bem? E aí eu vou fazer a conta. 56 vezes 2. 12, 112. 140 menos 112. 3, 10 menos 2 é 8. 28, 28, né? Agora eu vou descer o zero e vou olhar para a resposta. O segundo número na letra C é 8, na letra D é 5 e na letra E é 2. Então aqui só pode ser 2, 5 ou 8. Nesse caso vai ser 5. 5 vezes 56 dá 280. Então qual é o gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Que X é igual a 25. Esse foi o total. Show de bola? Esse é o meu total. Zero trauma e bora aprender, correto? Zero trauma e vamos continuar. 25. Se você manda bem em porcentagem, você vai estar muito perto da vaga. Porque porcentagem cai em tudo. Na última prova, TJ Interior, foram 6 questões de matemática. Porcentagem cai em tudo. Então você tem que ficar ligado nisso. Tá bom? Bora lá? Próxima questão. Então, sabendo disso que nós aprendemos, vamos continuar com o método de 50. Que ele é muito poderoso. Mas muito, mas muito, mas muito poderoso mesmo. Tá bom? Então vem comigo. Para uma atividade recreativa, os alunos tinham que levar palitos de sorvete. Ana e Bia levaram juntas 108 palitos. Sendo que o número de palitos levados por Ana era igual a 4 quintos do número de palitos levados por Bia. Tá? Vou voltar aqui. Tá bom? Vou voltar. 4 quintos por Bia. O número de palitos que Bia levou a mais que Ana foi... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Vamos separar. Essa questão de que é fração? Tem uma fração ali, Renato. Pode ser fração ou pode ser razão. Vamos analisar aqui. Tá? Então já vai. Método de 50 já está na tua mente. Qual é o total de palitos que elas estão levando? Total são 108. E aí ele diz que o número da Ana é 4 quintos da Bia. E aí ele pede o número de palitos que Bia levou a mais que Ana. Galera, quando ele pede o número de palitos que Bia levou a mais que Ana, na real ele está pedindo a diferença da Bia com a Ana. Tudo bem? Sempre que ele pede a, o número que um levou a mais que o outro. Ele está pedindo a diferença entre eles. Choro de bola? Agora eu quero falar com vocês sobre isso aqui. Isso aqui para muitos vira uma tortura. A Ana é 4 quintos da Bia. Galera, pega. Pega a visão do método MPP. Sempre que a questão falar assim, Ah, Ana é 4 quintos da Bia? Ele está dando a razão da Ana para a Bia. Acabou. Ao invés de pensar que Ana é 4 quintos da Bia, eu vou pensar que a razão da Ana para a Bia é 4 quintos. Fica bem melhor para resolver isso. Você já vai entender o porquê. Tá bom? Então, de novo, total é quanto? 108. Ana é 4 quintos da Bia. Então, a razão da Ana para a Bia é 4 quintos. Tudo bem? Sempre assim, Renato? Sempre. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Se ele tivesse falado que a razão da Ana é 3 quintos da Bia, como é que ficaria a razão? Ana sobre Bia igual a 3 quintos. Sempre assim. Segue isso, tá bom? Agora, pessoal, se liga. Entra o nosso mantra. Temos uma questão de razão, que deu a razão. Qual é o nosso mantra, galera? Eu vou escrever aqui em cima de laranja. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que é o nosso mantra aqui em cima? Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Como é que é? Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Renato, o que é o K? Cara, o total é 108. E o total é quantos palitos a Ana tem e quantos a Bia tem. Correto ou não? Tudo bem? Agora, se eu somar a Ana com a Bia, tem que dar 108. Só que a Ana tá aqui com o número 4. Não tá? Com o número 4. E a Bia tá aqui com o número 5. 4 mais 5 dá 9. Pô, mas isso tem que dar 108. Então, você precisa multiplicar o 4 e o 5 pelo mesmo, por um número, que é o mesmo, pra quando você somar, dá 108. E esse número, a gente fala que é K. Ele também tem um nome de constante de proporcionalidade. Deixa eu tossir. Tô seca não, né? Nada de coronavírus aqui. 4K e 5K. Tudo bem? Agora, pessoal, vem comigo. O total é a soma de todo mundo. Então, quando eu somar o 4K com o 5K, isso tem que dar 108. Show de bola? 4K com o 5K, isso tem que dar 108. Tudo bem? 4 mais 5 é 9. 9K igual a 108. Correto? 9 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, fica 108 dividido por 9. 108 dividido por 9, isso daí vai dar 12. Então, qual é o valor do K? 12. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Não morreu nada. Agora, ele quer saber o quanto a Bia recebeu a mais que a Ana. Ou seja, Bia menos a Ana. Então, eu vou achar quanto a Ana recebeu. E vou achar quanto a Bia recebeu. Viu como fica simples colocando K? A Ana é 4K. Ou seja, 4 vezes o valor do K. 4 vezes 2, o que dá 48. Tudo bem? Já a Bia é 5K. 5 vezes 12, o que dá 60, né? Agora, ele quer, na real, a Bia menos a Ana, né? A Bia é 60, menos a Ana, que é 48. Quanto dá isso? 12. Então, tá aí. Recebeu 12 a mais. Marco o V da vitória na letra C. Show? Eu coloquei aqui embaixo, na descrição, o link de uma aula de razão e proporção que eu ensino aqui mesmo, gratuita, que eu ensino passo a passo pra você. Tá bom? Então, Bia menos a Ana, 12. Show de bola? Maravilha aí? Tranquilo? Show! Vem comigo até o final, que eu tenho uma notícia muito boa pra você, que vai te ajudar muito, tá? Ó, a figura mostra alguma das medidas de um terreno. Tá aí. A área desse terreno é igual a... Ele quer a área desse terreno. Ai, meu Deus. Olha só. A área, a gente acha de quadrado, retângulo, triângulo. Essa figura não é um quadrado, não é um retângulo sozinho. Então, toda vez que não for, você tem que preencher, que vai transformar mais de uma. Eu prefiro sempre preencher aqui, ó, na horizontal aqui, ó. Horizontal pra ficar legal. Preencher na horizontal. Beleza? Tranquilo? Eu prefiro preencher na horizontal. Você poderia fazer aqui? Poderia, mas eu prefiro ali. Acho que é mais simples pra ver, tá bom? E aí, a área desse terreno passa a ser aqui, que eu vou chamar de área 1, mais aqui que é a área 2. Então, a área total, né? Vou botar a área do terreno, a área total, passa a ser a área 1, mais a área 2. Tudo bem? A área total passa a ser a área 1, mais a área 2. Tudo bem? A área 1, aí eu tenho dois retângulos. A área 1, eu já sei quanto vale. Já dá pra achar, porque eu tenho a base e tenho a altura. Lembrando, a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área 1, eu tenho a base e tenho a altura. A área 2, galera, e aí? Como é que vai ficar a área 2? Tipo, dá pra achar, eu preciso desse pedacinho aqui de vermelho e desse pedacinho aqui de vermelho. Dá pra achar? Dá. Por quê? Olha só, vamos achar aqui. Tudão aqui, que eu vou botar de laranja, vale 30. Só que até aqui, ó, até aqui, vale 20. Então, aqui em cima vai valer o quê? 30 menos 20, que dá 10 metros. Tudo bem? 30 menos 20, que dá 10. Ok? Agora, lá em cima, tudão aqui, eu vou botar de laranja. Botar de laranja não, já botei de laranja ali, vou botar de azul. Tudão aqui, ó, pensa comigo, vale 50. Até aqui vale 30. Logo, ali vai valer 50 menos 30. Vai valer 20 metros. 20 metros ali. Tudo bem? 50 menos aquele 30. Agora, dá pra eu achar. A área 1, galera, é base vezes altura. Então, é 50 vezes 20, que dá 100 metros quadrados. Essa é a área 1. Ok? Já a área 2, galera, vai ser 20 vezes 10, que dá 200. 200, é mole? Aqui eu errei, né? 100 metros quadrados, não, dá 1.000, né? 10.000 metros quadrados. Beleza? 20 vezes 10 dá 200 metros quadrados. Logo, a área total, povo, vai ser os 1.000, mais os 200, que dá 1.200 metros quadrados. Show de bola? Qual é o gabarito? Letra A. Ah, marca aí o V da vitória. Gabarito, letra A. Maravilha, hein? Zero trauma, zero trauma, zero trauma, né? Zero trauma pra você aí. Bora pra próxima. Vamos lá. Ó, na transmissão de um evento esportivo, comerciais do produto ABC, todos de uma mesma empresa, foram veiculados durante o tempo total de 140 segundos, 80 segundos e 6 segundos, respectivamente, com diferentes números de inserções para cada produto. Sabe-se que a duração de cada inserção, para todos os produtos, foi sempre a mesma e a maior possível, a duração, né? Assim, o número total de comerciais dessas empresas veiculados durante a transmissão foi igual a... Ai, meu Deus, a questão é de quê? Eu não consigo nem identificar. Aí entra o método dos 50, que é parte do método do MPP. Toda a questão que te passar a ideia de mesma quantidade, tá? Ou dividir em partes iguais, mesmo comprimento, né? Mesma quantidade. E falar maior... Opa, como é que não foi legal? E falar maior... Ou menor... Essa questão vai estar tratando de... MDC, tá bom? Opa, vai. Saiu aí, deixa eu tirar aqui o som. Essa questão vai estar se tratando... Vai estar se tratando... De... MDC. Sempre. Sempre assim, Renato? Sempre. Toda a questão que te passar a ideia de mesma quantidade... E falar maior ou menor... Ela está se tratando de MDC. Que é o caso dessa aqui, ó. Ele fala aqui, de diferentes sessões... Sabe que a duração de cada sessão foi sempre a mesma. Mesma quantidade. E pede a maior possível. Show? Beleza? Então é MDC. MDC, galera, você de repente aprendeu pelo jogo da velha. Tá? Pelo jogo da velha. Mas eu vou te ensinar aqui do método MPP. Que não precisa do jogo da velha. Você vai resolver ali. Ah, mas Renato, isso daí é o MMC. Não. Não é o MMC. Você vai lembrar disso aqui, ó. Quando você for fazer o MDC... Só podemos... Dividir... Se dividir todos. Todos. Tá? Nós só podemos dividir se dividir todos. Como assim? Vamos lá. O 2 divide todos esses três números? Sim. Então ele pode. Aqui vai dar 70. Aqui vai dar 40. Aqui vai dar 50. Tudo bem? O 2 divide todos esses números? Sim. Então ele pode. Aqui vai dar 35. Aqui vai dar 20. Aqui vai dar 25. Tudo bem? O 2 divide todos? Não, Renato. Divide só o 20. Então não presta. Se fosse a MMC, eu teria que ir por 2. Aqui não. Aqui eu tenho que ir pelo que divide todos. O 3... Não. Quem divide todos aqui é o 5, né? Então aqui vai dar 7, 4 e 5. Tem algum número que divide o 7, o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Não. Aí eu vou parar. Tudo bem? Sempre vai chegar esse momento e eu vou parar. Tá bom? Agora, se liga. Você vai ver o que a questão pediu. Se o que a questão pediu foi o maior, você acha o MDC. Porque o maior é o MDC. Tá? Maior. Você multiplica esses caras aqui. Maior você multiplica. Tá bom? Se a questão, se o que a questão pediu foi o maior, você multiplica isso aqui. Agora, se o que a questão pediu foi o que ela quer formar, você soma esses caras aqui. Tudo bem? Se a questão pediu o maior... Deixa eu até melhorar aqui. Se a questão pediu o maior, você multiplica esses caras aqui. Se a questão pediu o que ele quer formar, você soma os caras que sobram aqui. Acabou. Sempre assim, Renato? Sempre. Tá bom? Se o que a questão pediu foi o maior, você multiplica os caras que estão em pé. Agora, se a questão pediu o que ele quer formar, você soma esses caras que sobraram ali. Vamos ver o que a questão pediu. A questão pediu. A duração é a maior possível. Então, se ele pedir a duração de cada comercial, vai ser o maior. Agora, se ele pediu o que ele vai formar, ou seja, o que ele está formando? A quantidade de comerciais que ele vai formar. Aí, você soma. Vamos ver. Assim, o número total de comerciais dessa empresa veicular estudante de transmissão. Opa! Ele pediu o número total de comerciais. Ou seja, ele pediu o que ele quer formar, o que ele fez. Aí, é só somar o 7 com o 4 com o 5, que dá 16. Morreu. Calma o gabarito. Letra R. Marco V da vitória. Tudo bem. Simples assim. Se o que a questão pediu foi o maior, você multiplica o que está ali. Se não, você soma o que sobrou lá embaixo. E, geralmente, o que você quer lá embaixo é o que ele quer formar. No caso, quer o quê? Comerciais. Quer saber quantos comerciais ele fez. Por quê? A duração é a maior possível e eu formo os comerciais. O que ele quer formar? Os comerciais. Acabou. 16 letrais. Isso é muito legal. Eu tenho uma aula também. Tenho uma aula não. Vou fazer melhor para vocês. Para você melhorar absurdamente na matemática, você precisa... Esse é o segredo para você ser aprovado. Tá? Você sabe esses assuntos que sempre caem. Porcentagem, razão, áreas, MDC. Se você sabe, é batata. Vai se dar bem. Agora, deixei uma aula de razão e proporção para você assistir. E vou deixar uma aula... Não vou deixar uma aula. Vou deixar uma playlist. Por quê? A sua maior dificuldade está na matemática básica. E, assim, nós criamos um curso gratuito de matemática básica aqui no YouTube. De repente, você não viu ainda. Mas eu botei o link aqui da playlist. Assista todas as aulas. Por quê? Nela você vai evoluir de 13 anos em 18 aulas. Por quê? 13 anos é mais ou menos o tempo que você estudou matemática. E, de repente, não adiantou muita coisa. Mas, para começar a melhorar isso, a primeira coisa é assistir essa playlist. Tá? Não é... Ah, quanto custa? Não, cara. A gente poderia cobrar e, assim... Isso é brincadeira. O valor que nós cobrássemos seria absurdo. Porque é o que você precisa. Mas, não. Nós demos de graça para vocês. Porque o nosso intuito é ajudar o maior número de pessoas. E nós acreditamos que as pessoas saberem a base da matemática vai ser muito melhor para elas seguirem. Então, a gente liberou. A gente fez... Liberou não. A gente fez. Gravou esse curso ao vivo. Tá muito bom. Clica aqui embaixo e assiste quando acabar. E também, galera... Se você seguir tudo o que eu estou te falando, vai acontecer com você igual aconteceu com a Jéssica. Ó. Eu havia adquirido um pacote de aulas de uma outra empresa. Fiquei assistindo durante 17 dias. Sou bem focado quando começo a estudar. Mas eu não estava conseguindo absorver a matéria. Estava me sentindo muito burra mesmo. Riosos. Depois de assistir as aulas gratuitas do professor Renato, achei incrível a forma como ele explicava a matéria. E aprendi em duas aulas, o que não havia aprendido em 17 dias. Esse é o método MPP. Ele otimiza o teu tempo. Imediatamente, adquiri o curso de lógica do matemática para passar. Minha prova é apenas em junho. Mas já estou muito satisfeita com o que estou conseguindo absorver de conteúdo. Muito obrigado, professor Renato. Jéssica, eu que agradeço em saber que em apenas duas aulas você economizou 17 dias. Entenderam por que a playlist? Você evolui 13 anos em 18 aulas. Ah, é algo absurdo. Não, é algo totalmente fiável. Olha, Jéssica, ela em duas aulas evoluiu 17 dias. Então, imagina que o método MPP na íntegra vai ter o único resultado possível, a aprovação. Mas olha só, tem aprovação, tem caso de sucesso, por quê? Viu o que ela botou aqui? Sou bem focada quando começo a estudar. Não adianta nada você vir para o impulso. Você tem que estar focado. Por quê? Nós somos bem focados, tá bom? Nós fazemos o nosso melhor diariamente. E assim, 50% são vocês e 50% somos nós. Nosso melhor nós fazemos diariamente, mas nós não temos como fazer a sua parte. A Jéssica é bem focada, seguiu o método em duas aulas e ela evoluiu 17 dias. Então assim, cara, você vai conseguir também. E olha só, aqui na empresa, o que nós fizemos aqui? A galera que trabalha aqui no escritório, nos estúdios, a galera está trabalhando de casa, home office, por conta do surto de coronavírus que está rolando, né? Então, o que acontece? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui gravando, trabalhando. Nós tiramos a galera, a galera pega o ônibus e tudo mais, trabalhando de casa, por questões de saúde que a gente tem que levar a sério. E como nós moramos próximo ao escritório, a gente vem e trabalha, tá? Então está aqui, a gente não para. O MPP não para e nós não vamos parar, tá? Agora você não para. Aproveita esse momento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? O governador mesmo falou para as pessoas ficarem em casa, se possível, trabalhar de home office para a epidemia não se alastrar. Então aproveita esse momento, cara. Estuda, se dedica, dá o teu gás que vai valer a pena. Tenho certeza disso, tá bom? E lembra, nós estamos juntos. Até a posse, beleza? E juntos conseguiremos essa vaga. Beleza? Tranquilo? Ah, minhas redes sociais estão aqui, troca o like, sigo de volta. A brincadeira é essa que a gente fala, mas assim, se você quer mais conteúdo, vai lá. E se você quer estudar com método MPP na íntegra e evoluir absurdamente, como a Jéssica, que em duas aulas evoluiu em 17 dias, está aqui, ó. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá, tá? Faz uma coisa, aqui embaixo tem o link desse curso. Clica, assiste uma aula do próprio curso, veja os casos de sucesso, veja os bônus que nós preparamos para você e veja se o curso realmente é para você. Se você vai se dedicar o tanto quanto nós nos dedicamos para dar o melhor conteúdo para você ser aprovado, tá bom? Veja lá, casos de sucesso de alunos que com esse curso passaram em sétimo lugar, quarto lugar, tá bom? Dá uma olhada lá. Show de bola? Beleza? E aqui, galera, também, eu não posso deixar de falar com você. Hoje é segunda, mas toda terça, começando amanhã, toda terça, às 19h15, nós teremos uma aula ao vivo de matemática. O nosso treinamento intensivo de matemática é gratuito. Aula ao vivo de matemática. Eu quero te convidar, tá? Terça, 19h15, aula ao vivo, gratuita, aqui no canal, no YouTube mesmo, tá? Mas olha só, vai ser gratuito, vai ser aqui no YouTube, mas o que eu te aconselho é, aqui embaixo, eu coloquei o link do grupo do WhatsApp. Eu te chamo para participar do grupo do WhatsApp, por quê? Você participando do grupo do WhatsApp, nós vamos te enviar, nós vamos enviar para vocês a lembrança. Hoje mesmo, nós enviamos para a galera, ó, amanhã, nosso encontro, 19h15, tá bom? Entra lá. Amanhã a gente vai te lembrar também, meia hora antes assim, de manhã a gente vai te lembrar, e meia hora antes também a gente vai te lembrar, para você vir participar. Porque o nosso intuito é que nessa aula ao vivo, todos estejam presentes, ali no ao vivo, para a gente interagir. Porque tem um bate-papo, a gente vai interagindo, e isso é muito bom. A aula de amanhã vai ser porcentagem, e é teoria e exercícios, isso mesmo. É um treinamento, cara. Teoria e exercícios, tá bom? Teoria e exercícios. Ah, vai ficar disponível, eu não vou ter como assistir. A princípio, sim. A princípio, sim. Mas, pode ser que mude, tá bom? De repente fica por 24 horas, mas enfim, a princípio, sim. Então, faz uma coisa, clica aqui no grupo do WhatsApp, entra, que a gente vai te lembrar. E quem está no grupo do WhatsApp também, vai receber coisas muito boas, vocês vão ver. Vocês vão ver. Ah, o quê? Entra, que você vai ver o que vai acontecer. Show de bola? Beleza? E agora a nossa mensagem. Não desista. Sofra agora para viver o resto de sua vida como campeão. É isso aí. Cara, não desista. Por favor, pelo amor de Deus. Ah, a prova do TJ? Vai ter. Não desista. Você tem que sofrer agora para viver o resto da sua vida como campeão. Tem que pensar sempre no longo prazo. É, o sofrimento é agora, mas vai passar e eu vou chegar. É isso. Não desista. Show de bola. Então, galera, muito obrigado a todos. Até amanhã, às 19h15. A senhora te aguarda, às 19h15. Entra no grupo para a gente notificar, tá bom? Um grande beijo. Até amanhã. Estou te aguardando. Valeu, gente. Até lá. Tchau.